Opa! Beleza? Hoje vou ensinar, como pegar o novo Lemeter do GC. Você precisa cumprir essas missões. Para chegar no Candy Island, você, precisa de um Rebirth. Para chegar na Ilha da Noite, você vai precisar de 23 Rebirths. Lembrando que falta 1.946 mil pessoas. Para acabar, aqui você precisa clicar para treinar, com sua velocidade. Esses são os códigos. Não funciona para mim porque já peguei. Não funciona para mim porque já peguei.